Mas vamos ver aqui, vamos ver aqui quem chega primeiro, vamos lá Zé, mande um abraço pra minha amiga Leda de Barreirinhas, olha aí ó Bonita moça né rapaz, gostei desse nariz, esse nariz não tem de plástica não Nasceu assim mesmo, foi? Tá lindo o nariz, gostei Nariz, nariz nascido assim né Deixa eu ver outro aqui, vamos lá Atenção, Vitória Rafaela de Santa Inês Manda um beijo pra galera de Santa Inês Olha aí rapaz, galerinha de Santa Inês, o eixo rodoviário longe, depois de Bacabal né Eita difusora bonita, eu quero ver mais município bombando aqui na difusora, vamos lá Não para, quando a gente joga no ar não para, quando a gente Ah rapaz, eu quero ter um Bandeira 2 ali atrás de mim ali, é o Bandeira 2, deixa eu ver Apareceu aqui o Bandeira 2, eu acho que deve ter alguma coisa que vem aí do Bandeira 2 pra gente noticiar, não é não? Deixa eu ver aqui Eita meu amigo Silvão, Bandeira 2 é um sucesso até no Zé Cirilo, ora se é Também, também né Silvão Olha, um alô para Breno Farra e família Em Barreirinha, Breno Farra e família em Barreirinha, olha aí ó Olha aí, deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos para mais aqui, vamos para mais aqui, vamos a mais rápido, vamos a mais rápido aqui Boa tarde seu Zé Cirilo, você é, tu tirou? Cris Lene da Vila Nova República, manda um abraço para Sorria e Letícia, adoro o seu programa, boa tarde, olha aí ó Sorria e Letícia, tá vendo aí? Vamos ver o que que tem mais aí, vamos ver o que que tem mais Cris Lene da Vila Nova República, manda um alô para Felipe Tapaz Manda um oi aí, olha aí cara Olha o cara ligadinho aí com a TV ligada, tá bom? Vamos ver aqui, vamos chamar aqui o primeiro vídeo, vamos chamar o primeiro vídeo aqui, vamos lá Vamos chamar o primeiro vídeo aqui, vamos lá Aliás, eu tenho que dizer que hoje é 24 de agosto, dia da infância e dia do artista, não é não? Você sabe o que foi hoje na história? Em 1947, nasce o escritor Paulo Coelho Olha aí, o escritor Paulo Coelho nasceu aí ó E em 1954, morre o ex-presidente Getúlio Vargas, aquele que deu um tiro no ouvido, foi pá Vou falar escritor, eu tô recebendo aqui o Fernando Reis, o Labirinto dos Sons, dessa obra aqui ó Tá? Que vai ser lançada aqui em São Luís, lá no Shopping São Luís, é isso professor? É, então ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, daqui a pouco ele vai falar com vocês Isso aí de uma maneira muito legal, tá certo? Muito legal, tá bom? Mas eu quero mais zap zap, agora mais zap zap, vamos ver se tem mais zap zap aí, vamos lá Vamos ver se tem mais zap, vamos lá Manda um alô para Andréia em Urbano Santos Olha Andréia aí de Urbano Santos, ó Você vai para São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, depois é Belágua Aí quando você chegar em Belágua, tu vai para Lagoa do Caçor Que tu vai para Urbano Santos, para chegar mais perto de Barreirinha Olha, Zé Cirilo, manda um beijo para toda a galera de Sertãozinho, Icatu Regiane, lá em Sertãozinho, interior de Caicatu Eu acho tão bacana Quando eu vejo a imagem da Difusora Chegar lá dentro assim, daquele terreno que tem cheirinho de mata, não é não? É muito bom o cheirinho de mata, é gostoso, menino Manda um alô para o grupo Viver com Saúde de Rosário Olha aí, rapaz, a galera toda pousando aí, ó Grupo Viver com Saúde de Rosário Está todo mundo bem saudável aí com as bandeirolas, não é não? Não é não, não é não, não é não, não é?